Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil, você vai ouvir. Brasil cria mais de 11.700 vagas de emprego com carteira assinada em julho. Prorrogada até 2018, a cobrança zero de PIS e COFINS na venda a varejo de tablets, computadores e celulares. E ainda, estudo mostra que alunos que fazem parte da política de transferência de renda, o Bolsa Família, abandonam menos a escola. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!